amendoim em japonês e pipoca unreal engine exatamente, doritos e coca ó chamem a avó, chamem o tio chamem o primo e a prima chamem todos aviso de fotossensibilidade fobia tá aí um áudio tancável, mano beleza o áudio não tá baixando coisa eu acho que assim vai ser language português, brasil text dublado, hein, chat dubladinho, hein, chat oh my god dubladinho e o BR, man hey, bro say hi to brasil, man beleza vamos lá 2.5 pô, já dá uma lembrada ali no grupo pra rapaziada, hein já dá uma lembrada no grupo pra rapaziada rapaziada ai, minhas costas, pai ai, dor no rim qual o grupo? o grupo do subs depois tem que passar o grupo do subs vamos lá opções de jogo mostrar tutorial sim sangue na tela normal beleza é isso, chat história novo jogo já estou aqui nós apostamos, velho assistência na mira assistência de munição mostrar objetivos isso aqui é legal, né atrasse o objetivo no inventário exibido o objetivo atual melhor experiência desativado beleza eles que mandam eu sou só um instrumento prólogo faz tempo que a gente não joga um jogo de terror, man lembrando alertas alertas ativados 6 e 66 6 e 67 6 e 68 beleza tem bits aí manda leve de terror ajude o seu man a tomar cagaço e jogar quietinho merda o que aconteceu? mais alto, né chat hum tá temos uns leves spikes aqui beleza calma lá vou aumentar um pouco esse volume eu acho que os efeitos sonoros podem baixar, tá ligado? fecha a string chave de metal corra tá que pariu pera tá muito alto porra tô surdão mano calma aí que a gente tem que fazer uma mixagem aqui peraí a mixagem 5 e baixar esse parece que não tem ninguém aqui é a minha chance tá de boa, né, chat? hã? peraí pra aumentar um pouco mais meu Deus, tá escurão, velho já parou pra pensar tu ganhou aqui junto com a Lanzoca é, men pera, tá eu e o Lanzoca só? não, tem mais gente trimando, né tem uma galera que vai ser antecipada eu vi uma guria lá e também quer fazer também, hein pô, vamos lá vamos lá enquanto isso a gente vai arrumando, chat controle sensibilidade baixa beleza vou ver isso não ô Faquinha, é de boa o jogo, pô vem aqui, velho o jogo é de boa aumenta um pouco e baixa efeito sonoro muta a TV e me escuta pelo telefone aumenta o som do gamo que tá super baixo pra livre tá, então vou aumentar mais um pouco pra vocês agora pronto quero ver tá agora vocês ficaram surdos, né pra mim tá alto pra caralho, velho eu tô ficando surdo com essa porra aqui essa caminhada do boneco assim é foda, né chave da cela 2 chave da cela 4 chave da cela 5 chave da cela 6 prezados prezado membro da sagrada trilha as novas cobaias se encontram prontas para o teste para os testes procedimentos serão iniciados imediatamente a sagrada trilha conta com sua colaboração para o devido registro dos pacientes ao princípio livre-arbítrio Davi Menezes João Luiz situação em cativeiro 6 do 5 de 1960 local hotel Santa Dívida motivo espionagem hoje capturamos esse espião em um armário é a primeira vez que alguém fora da sagrada trilha consegue ir tão longe ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até ser interrogado precisamos saber o que ele sabe atualização 1960 7 do 5 confiscamos um caderno com um espião de acordo com as informações ele é repórter e investigador particular ele esteve escondido entre nós por algum tempo e coletou muitas informações sobre a sagrada trilha para continuar vivo por decisão de superiores o homem deve ser eliminado e o caderno destruído 10 do 5 3 dias depois o prisioneiro está inconsciente estamos deixando comida em sua célula e aguardando novas soluções eles têm uma ficha completa sobre mim eita eu sou esse maluco diário ué inventário cheio caralho esse rolê de abrir a mochila está muito alto ele fala para eu arrastar o negócio o negócio oh mano sério esse barulho do inventário está foda pedindo comida dos outros aí no chat pelo amor de Deus está bom os volumes está tudo certo está tudo em ordem eu não consigo usar essa porra inventário tem duas lanterna não tem porra nenhuma cara escurão o jogo comem tijolo aqui fora hein ué o que tem ali louco ué 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 goiabinha goiabinha ah então ali no tijolo velho livro velho o que esperar do futuro a voz do main está meio merda o main do game é merda calendário pera nossa a gente acordou um dia depois do reporte ali velho ó inconsciente dia 10 vai ter chuva de susto eles não dão um susto pra nenhum cara só um fraco droga não tô vendo nenhum esconderijo bom aqui o jeito que eles gravaram aquele buraco na parede parece perfeito tem ruído no fundo velho eles precisavam tratar esse áudio aí mano mas faz parte tá aguardei hein eu vou voltar pra você só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro droga puta só de gameplay será que é isso aqui velho merda merda e eu tenho que correr que isso que isso é isso chupa cu chupa cu droga abre chupa cu fudeu fudeu foda rapaz faz parte do jogo né acabou o jogo god jogo zeramos valeu ah não pera easy ah porra que ele chupa cu ali cara tá começou pelo fim do jogo agora a gente vai explorar com outra pessoa ai que dor de cabeça vai meu olho a gente tava em 1960 hein ó ó a tre... mano treze trilhas é pra ser aqui ó gente ó só que eles mudaram pra treze trilhas no chat isso aqui era aqui pra região treze trilhas eles mudaram era santa era alguma coisa santa santa catarina aí velho mudaram pra santa jifna santa jifna hotel tá a chuva a chuva tá piorando muito a chuva tá piorando muito ah... parece que não tem ninguém aqui ai ela não está aí ela não está aí não é? peço desculpas pela espera caralho essa voz desse cara aí ah sem problema eu acabei de chegar essa garota sempre saindo pra algum lugar título da live? mas tá o título certo? não 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 eu assumo daqui olha o título certo não tá? como é o antigo ditado? se você quer algo bem feito faça você mesmo precisamente vamos ver aqui qual o seu nome? Lopes Roberto Leite Lopes Roberto é... vamos ver ah... aqui está Roberto não está aqui mas o Leite sim toma ebói turismo trabalho ou apenas procurando um escape trabalho na verdade eu sou eu sou um jornalista por acaso você saberia algo sobre as coisas estranhas que as pessoas relatam aqui? quarto 610 bloco B o elevador fica logo ali depois daquelas portas seguindo para a direita ah... certo eu espero que você seja a pessoa certa Roberto por favor aproveite sua estada certo hum... estadia né? sua estada? sua estada existe? estranho chave de metal chave de metal tá... ô Bonon o que que estás falando? o nome que tu... aproveite sua estada chat a neguinha estada e estadia estão... cara eu nunca... eu acho que é a primeira vez que eu ouço estada ouço dublador God hein velho aqui ó pronto GG pronto GG tá... dá para explorar as coisas? eu não vou explorar vamos fazer as paradas pô... mas isso aqui uma coisa que está me incomodando esse boneco correndo porque ele está tipo aliado? como é que dá uma... guinada para frente? estada é a mulher do estado ah não uau 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 carai que lugarzão hein qual que é a moral do lugar que ele veio aqui? pera... renuncie e liberte-se sagrada trilha procure a liberdade só depende de você escolher a libertação folheto de divulgação de um culto ou religião sagrada trilha seja livre eu vim para que tenham liberdade só depende de você escolher a libertação encontre... meu deus ah... tá tudo desalinhado ah... sagrada trilha ah... nossa... tá desalinhado ah... treze trilhas eu vou ler treze trilhas mano inimigo do mu o dublador é do interior hein ele meteu um... estava certa aham... estava certa treze trilhas treze trilhas noite de piano fobia o game brasileiro de terror baseado nas reuniões surpresas do Grupo Inode Grupo Inode a companhia fênix de teatro apresenta além do espelho teatro hotel do santa... difne difne caixinha ah... qual que era o nosso quarto chat? 610 cara... é muito alto essa abertura de inventário aqui ela é muito alta oxe... não tem que apertar um 6 ali não meu irmão 210 safe no problems hein man no problems hein man tá... opa 2009 11 12 13 14 15 opa virou a semana opa vai virar a semana droga uma semana inteira e eu não tenho nada de útil para reportar tudo o que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos hã um banho não seria muito bom agora uma banheta cheque 60 segundos mais solitário e se fosse banido um minuto cara eita observation duty anomalia reporta anomalia reporta anomalia pode reportar anomalia no banheiro pode reportar a câmera ai bang fudida né mas uma anomalia mano abri o oco no banheiro melhor ah mano vocês são muito trash hoje não tem que parir são ridículo cara são ridículo cara e enfim ah ah tá bem eeiii que aconteceu tinta Meu Deus Tá tudo revirado Será que alguém mexeu no meu quarto Enquanto eu tava inconsciente No teu quarto? Mochila, mochila Tá, mas tem o inventário É muito alto o rolê do inventário Pô, eu tinha que fazer esse fixo já Dá pra eu pegar a espada que tá aqui? Celular descarregado, beleza Ai, que bom Eu ia querer ler assim, velho Dia 7 do 9 Roberto pra Stephanie Boa tarde, Stephanie Meu nome é Roberto, nos falamos por aquele fórum do RSI Como eu te disse por lá Sou um jornalista recém-formado E me interessei muito pela proposta de 13 trilhas O jornalismo investigativo É justamente o que eu pretendo seguir Na minha carreira E acredito que será um excelente ponto de partida Aguardo seu retorno com mais informações E estou à disposição Atenciosamente, Roberto Ela respondeu no mesmo dia Às 7 Pô, Roberto Tudo bem? E você? Fico feliz pelo seu interesse por essa história Já faz algum tempo Que essas coisas estranhas acontecem por aqui E isso vem afastando cada vez mais pessoas da cidade É uma pena Porque é um lugar maravilhoso Vou te enviar um link com todos os relatos Que temos até o momento Espero que você leia tudo com atenção Antes de aceitar o trabalho Para nós é de extrema importância Que você tenha certeza De que quer mesmo vir De que quer mesmo vir pra cá Não temos dúvida De que sua vinda Será uma grande oportunidade Para sua carreira Quanto maior o desafio Maior os resultados Aguardo seu retorno Stephanie Próximo dia Dia 8 Bom dia Stephanie Estou enviando este e-mail Porque Não dormi Passei a noite em claro Lendo todos os relatos e documentos Que me enviou Os relatos são impressionantes Os sons misteriosos Os desapare... Os desaparecimentos De objetos e pessoas Estou intrigado Todos estes relatos Só me deixaram Com mais vontade De fazer as malas E partir para 13 trilhas Eu vou falar 13 trilhas Porque 13 trilhas é É um trig Dois trig Dois trig Aliado Podem contar comigo Com certeza Eu espero seu retorno É... O Outland Tomava o sudo Na abertura do inventário Também Alta porra Roberto Será que alguém relatou O cu na parede do banheiro Roberto Fico no seu aguarde Então Você com certeza Conseguirá um voo barato Entre os dias 10 e 11 Os finais de semana Sempre ficam mais caros Recomendo que você fique Hospedado no hotel Santa Difna Porque além da localização Ser privilegiada Os valores estão muito bons Tem um contato forte lá Mande e-mail para Calencar Arroba Sdthotel .com.br Dizendo que Stephanie Freitas Solistou um quarto Assim que estiver no hotel Me avise para nos encontrarmos Atenciosamente Stephanie E o seu crosswalk Desculpa Não precisava Dessa né Boa tarde Acabei dormindo um pouco mais Já entrei em contato Pelo e-mail E comprei o voo Pode ser de madrugada O ser de madrugada Ficou mais barato Stephanie Seu crosswalk Só os velharia né Caralho Vem até uma ruga Na cara Já entrei em contato Pelo e-mail E comprei o voo Roberto Lopes É meu avô O que Japa Aí fudeu Velho Caralho Lá de três e trilhas Velho Repórter também Ele fez o jogo Sua amiga do hotel Diz que eu posso fazer Check-in Em qualquer horário Tudo está ocorrendo Com planejado Assim chegar Te aviso Grato Aí fudeu Foda Já sabe o jogo Como é que é Bom dia Estou em meu quarto Aqui no Santa De Fina Caso venha procurar O quarto 610 Após um descanso Já começarei as investigações Boa noite Stephanie Tentei falar com você Pela RSI Pelo telefone Mas sem sucesso A garota da recepção Sempre escreveu o nome dela Me disse que você Poderia ficar alguns dias Sem comunicação Por conta do seu trabalho Se puder me responder Assim que este e-mail chegar Será ótimo É o terceiro dia Trabalho intenso E ainda tenho pouquíssimas respostas Oi Stephanie Estou bem perdido Isso é dia 18 né Estou bem perdido Para ser honesto Uma semana E nenhuma resposta Parece que todos os caminhos Que escolho seguir Nas investigações Me levam ao mesmo ponto inicial Sinto como se estivesse Andando em círculos Cada vez que parece Que encontrei algo Volto de novo ao ponto zero O único acontecimento Que me chamou atenção Parece não estar ligado ao resto Aquelas novas evidências Do caso da Menina do gás Oh gás Enfim Vou arrumar minhas malas E volto amanhã para casa Mesmo sabendo Que a passagem ficará Um pouco mais cara Ficar aqui tem sido Uma perda de tempo Pena que não vamos Conhecer pessoalmente Atenciosamente Roberto O cara ficou indignado A mulher não respondeu Ei Quem tá aí Eu mandei o que? Dia 18? É Eu mandei hoje aqui Calendário Pera aí Pera aí Ué Mandei o rolê dia 18? Porra Podia mover mais rápido Isso aqui né cara 8 8 8 11 Ué Ele mandou o e-mail hoje? 18 Às 9h40 Que horas tem agora? Não sei Mandou às 9h40 Tem nada né Tem nada né Um cofre aqui Tá Safe Porra Para com essa brincadeira Isso cara Olá Roberto Antes de partir Deixei uns itens aqui Para ajudá-lo em sua jornada No envelope Você encontrará Um relógio de bolso Sempre que encontrar Um relógio de pênulo Sincronize os dois Assim Você cria uma ponte no tempo Da onde possa retornar Caso as coisas fiquem feias É Eu sei Infelizmente elas ficarão Meu Deus Ela tem que sincronizar o do bolso Algum coisa Meu Deus Fudeu né Vou esquecer essa porra No banheiro Deixei uma lente de câmera especial Ela tem o poder de conectar Diferentes realidades Diferentes Pontos no tempo Hã? Pontos no tempo Tá Você poderá ver o que outros não veem Espero que possamos Nos ver novamente logo Com amor E Meu santo Cristo Pai amado Fudeu foda né Eu vou abrir a porta Depois de eu estar preparado aí Não vou abrir essa porta não Aí ó Pendulons Blenders Splenders Blenders Ah é só isso Sincronizar é só isso mesmo Ah eu achei que eu ia ter que fazer alguma coisa Que precisava QI velho Aí é foda Tá Objeto de metal 173 Objeto de metal coletado 173 Tá Tá Senha do cofre Será? Vou testar Vamos ver Eu acho que não né Assim de graça Não é? É não Precisa de 1, 2, 3, 4, 5 5 1, 7, 3 Orra Altão Ah provavelmente Alguma outra parada Né velho Objeto misterioso Encontrado no hotel Os números estão escritos Nas laterais Provavelmente encaixar Em algum rolê Pinturas Não tem nada Não tem nada né Ah levantou minha porta Fica da puta Quadro de investigação Mineradores desaparecidos Gazeta Vida e morte Do profeta Christopher Não levou lugar nenhum Quadro de investigação Tá Vou explorando tudo Pra gente não ter que ficar Voltando nos negócios Tá ligado? Ah aqui ó 173 Justo hein Dá ali velho Chave do banheiro Ah Oh man Nice Esse clock man Safe Isso Os paradoxos em minha vida Livro velho Estiletão Porra Fica surda Melhorias Ai cara Dos meus olhos Oh tô com uma dor de cabeça Foda Tá vamos lá Vamos ver o que que tem no banheiro Ah Eita porra Caralho mano Eu falei pra quando Maluco Olha esse barrão Cara Cara Esse barroso aí Foi foda mano Lente de câmera Brabo Essa lente aí Nessa porra Deve tá só o Mofas Né velho Só o Mofas Aqui Quadro Não tem nada Dá pra acender as luzes Será que é barato Até o que a mina indicou Porra Merda Tá emperrada Uá Beleza né Safe Alguma coisa no quadro Ah tem um quadro aqui Quadro de uma santa Não sei dizer qual é a santa E da pintura Quem será esse artista Chet Ah qual o rolê da lente Mano Não tenho câmera Né velho Cadê a câmera Do menino Porta canetas Saiu hein Ué Qual o sentido da vida Mas nada no banheiro É só isso mesmo Pô parece que tá muito Não tem um FOVzão Maiorzão não velho Campo de visão Porra 90 é humilde Eu achei hein Ah Orra Bem melhor velho Nossa senhora Mano Tava com a cara No rolê Eu não enxergava nem essas paradas Ó Vai ver se é ele aí Men Seis camisas brancas Duas calças pretas Despertador Barbeador Escova de dentes Seis cuecas Seis pares de meias Três gravatas Senha Três sete Dois cinco Um Três sete Dois cinco Um Ah Aí a câmera aí ó Ó Isso aí é uma Sony Isso aí é uma 7R3 Né velho Isso aí é braba Tá vamos combinar ela com ela Fechou Equipar Não sei pra ver a câmera Eita porra O fim Está O fim Está próximo Tá Ah porra O fim Está próximo Ué o que que deu Merda Não 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 Eita De novo não Buraco negro aí ó Que isso Louco Um bebê Velho Uma criança Quê Ó tudo voltou ao normal Hein Ah Vou jogar de óculos Escúcha Tá Opa Chate Você está me ouvindo Fobia Hotel Santa de Fina Multipogs Hein Mas o que Que merda Foi essa Que Anotações Ler Início Pera aí Chate Eu vou pegar um remédio Que está doendo Minha 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 E aí Vai Dá ali Tomei e doriu, velho Vamos esperar Vamos esperar a dor sumir agora Bora lá? Início das investigações Tirei várias fotos das áreas acessíveis do hotel E reuni algumas informações no meu painel de investigação Falando com moradores da cidade Descobri que existe um mito Que diz que a menina assassinada na cidade Vive aterrorizando o hotel Desde sua fundação, essa cidade sofre com desaparecimentos misteriosos Desde um acidente na mina de carvão Até um famoso investigador desaparecido Mistério dos mineradores desaparecidos A mina de treze trilhas Segue interditada após um misterioso acidente Relatos indicam desabamento Que soterrou vinte mineradores As famílias esperam o posicionamento do dono da mina Christopher Que até agora não se manifestou Famoso investigador desaparecido Em julho de 1960 Que é lá o nosso começo Mistério de treze trilhas Depois de alguns dias hospedado no hotel Sandy Fina Na entrada de treze trilhas O investigador particular São João Luiz Não foi mais visto E vem gerando boatos sobre seu paradeiro Só encontro histórias do passado Nenhum novo acontecimento Ou novo relato Parece que minha fonte de informação Não estava muito correta Tá? Mais um dia perdido Todas as informações que Stephanie me passou Sobre as aparições e acontecimentos estranhos Parecem mentira Não encontrei nenhum relato atual Nem evidência Alguma De algo já acontecido Uma semana aqui No final das contas Não tem nada Para ser investigado Era para eu Era para eu encontrar Stephanie amanhã Mas nem vou fazer isso Prefiro voltar para casa Se ser jornalista For algo assim Então eu deveria ter escolhido Minha segunda opção Tá O cara está tiltado Vamos lá O banheiro O que tem alguma coisa aqui Chet? O banheiro O que a princípio não tem nada Eu consigo interagir com a câmera Tipo enxergar coisa Que eu não enxergo normal Não sei Pelo visto não, né? Vamos dar uma enxergada aqui O fim está próximo Tem sangue Eita Está aberto o negócio ali Peraí, peraí Eita Eita, peraí Peraí, peraí, pô É então Ô VCL Até onde eu lembro O... Cara O Fobia Ele não era Santa Dífna Era alguma coisa De Santa Catarina Uma coisa assim Tem uns 13 tilhas da vida E tudo mais Tá ligado? Porra Agora eu vou ficar Eu tenho que ficar de olho, mano Ele muda as paradas, ó Fotografia antiga House Christopher 1902 Fotografia de uma casa Será que aqui que era o hotel? Eu não vou ter que olhar coisa por coisa de novo, né? Acho que não, velho Tem nada aqui Vamos sincronizar Dale Vamos embora Eita Porra 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 Quê? Será que tem que ficar com a câmera full time? O que muda disso aqui? Não muda nada, né? Tá, não muda nada Vamos lá Vocês nem tão ouvindo a chuva, né? Chet Vou ter que fazer o seguinte Puta, na real Não tem ambiente aqui, ó Vai dar mijadeira, né? Isso aqui Agora sim Deixa eu ver como é que vai ficar Vocês vão ficar surdos ou não? 3, 2, 1 e Pô, então O barulho disso aqui É o menu, velho Menu é o Tá Safe Agora sim, porra Agora sim, ó Ah, agora ficou safe, ó God, God, God Arrumamos É importante saber usar curativos de forma adequada Eu sugiro que todos tenham sempre gases para drapo por perto E com Minions Gás e ex-paradrapo, hein? Isso dá uma ajuda se precisarem de pequenos curativos Se encontrarem álcool, adicione ao curativo simples Isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente Por enquanto é tudo o que temos para chegar Doutor Roger Leitão Objeto de metal Tá Eu tenho uma chave aqui Eu não tenho coisa Porra, agora sim, hein Agora é imersão Agora tem chuva Ué Qual que é da bolsinha? Eu ganhei um inventário a mais? Tá, onde é que a gente tá? 610 Tá obstruído ali Tem que passar para o 611 Dá a volta 608 Sim Vamo lá Vou dormir na cadeira com esse som Vai sim Tá dormindo já, eu vi Que isso? Que isso? É o Fibonacci 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 Olha o chat Diga x Quadro pintado de uma paisagem com a geometria de Fibonacci Eita Olha o chat 55 55 55 55 13 21 83 534 Fácil de coisar, hein Ó 55 35 34 21 13 853 Hein, gente Fácil Só decorar, hein Só decorar, mano É o Fibonacci Que isso, cara Esse aqui é tipo um Stranger Things, né, velho? Só o outro lado aqui Livro velho Fibonacci E elegância da matemática Esse rosto me parece familiar Será que é a Stephanie Do CrossFox? Parece que é a estátua do salão A câmera conecta os mundos Nossa, mãe Eu tô fudido, mano Meu QI não vai Hum Meu QI não vai tancar essas paradas, não Hum Essa câmera é Mas como é possível? Hum E o QI não vai dar conta? Tem mais nada aqui Tinha uma chave no próximo quarto, né, velho? Nesse quarto tinha uma chave aqui Chave pequena de uma gaveta Ah Que isso? Vai tomar no cu, cara Caralho, velho Vai tomar no cu, velho Que jogo desgraçado, velho Só escutei o A 608 Safe Não é? Não é o quê? Não é? Apenas uma câmera, tá? Isso ele não tava ali, né, Chad? Vamos bem Tem uma luz, né? Tem um número aqui, ó Anota aí 6749 Ah Mas vai faltar um número, hein, Chad? Nesse aqui são só quatro Eita porra, peraí Eita porra, só quatro nesse Tá Bandagem Ih Isso aqui Ah, ó Objeto de metal Um porta pager ali, velho Tá, vamos ter que olhar tudo no mundo Contra pra se abaixar, tá? Ah, então já que eu vou pra outra sala Eu vou olhar o mundo inverso Caralho, velho Mamica Ah, não tem nada nessa porra aqui, velho Meu Deus Detas Tá Conecte outro mundo aqui Cara Tô cagado nesse jogo já, velho Eu tô full imersão já Fudeu foda Fudeu foda 606, tá? Por muito tempo ele não foi acostumado com teta Como que não, cara? Eu tava junto com o Pandon, velho Livros Esse é o 66? Pelo visto sim Tá, calma lá Tá, mas eu não vou pra lá ainda não, velho Não tem passagem pra cá, não? Pelo de relógio, né? Vai ter um pêndulo lá do outro lado Aqui é pra ver anotações Ai, ai As coisas estão ficando cada vez mais estranhas Uma menina usando máscara de gás apareceu Não sei explicar como isso aconteceu E nem quem é essa menina Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto Tudo está revirado e a minha cabeça dói É a minha também Será que essa é a menina fantástica que todos falam? A câmera que conecta mundos Tem coisas que eu só consigo ver através dessas dentes Que mundo é esse, afinal? O porra O hotel está completamente destruído Deve ter ficado alguns minutos No máximo horas desacordado Como pode tudo estar assim em tão pouco tempo? Pra onde foi todo mundo? Me sinto perdido e assustado Mas ao mesmo tempo Tenho que me manter firme Pois tem algo aqui Muito estranho Algo muito estranho acontecendo E preciso descobrir Afinal foi exatamente pra isso Que eu vim parando aqui Tá, vamos Entrar no mundo Ah, mano Vai tomar no cu essa escuridão Tá maluco Uma coisa de louco Ó, tá A gente saiu A gente está aqui, ó Estamos aqui agora Tem esse aqui ainda Tá trancado pra lá Tá, tem uma passagem full Beleza Vamos abrir isso aqui Trancar Ah, velho Tô Peraí, peraí, peraí Peraí Tomar uma aguinha Calma que eu tô Mano, eu tô arrepiado Tô arrepiado Tá ligado? Aquele gelo na espinha Pô, se eu desligasse aqui Vai ficar muito escuro, chat Não, imagina-me Não Tem nenhuma luz acesa Obviamente ia ficar escuro Seu animal História de superação, Manu Já viu carros? O Relâmpago Marquinhos É um cuzão E vira um bicho broteiro Pra caralho Que faz, catxau Foda-se a história De como tua mãe Perdeu 20KGS Comendo semente De chia e iogurte Aqui é Relâmpago Marquinhos Porra Catxau Você lembra desse lugar? Então Eu lembro do Raul Aqui eu lembro Mas eu não lembro mais nada, mano Não lembro de mais nada Eles lançaram uma demo atualizada Eu também nem vi, mano Só vi o jogo agora Tá Eu vou dar uma analisada geral Ó Tem nada, né, chat? Sabe o que é bom? Não tem... Ô, chat 7 é igual a G Voltou? Ai, meu Deus 7 é igual a G Será que se eu fico olhando muito Eu detono o rolê? Alguém mexeu aqui Parei destruído Não vou conseguir consertar esse andar Tá, preciso de uma placa Ah, o... A demo terminava aqui, né, velho? Mas tem perrada Eu acho que era, né? A demo terminava a gente pegando a placa Uma coisa assim Eu não vou usar a câmera, não Ah, filha da puta Filha da puta Cara Não se faz essas coisas, cara Não se faz nem um pouco, cara Cara, não se faz Não se faz nem um pouco essas paradas, cara Isso é muito injusto com a vida, cara Não se faz, cara Ô, pulsatrix Fuck you, man Porra, velho Não essas paradas aí não, man Pô, é completamente desnecessário Não Níveis 4, 62, 63 Ficou muito escuro aqui Vou retém um item aqui Corre-me Calma, pochete Essa é aquela de cruzar no peito Pô, a gente tá cheio de pochete, cara Agora puxa O que é isso? Opa, esparadrapo humilde Eu não quero ir lá pra trás Sim, sim, sim Tem nada Se eu me botasse pra me atacar Aqui eu fechar o jogo O nome é shoulder bag Bosta bag, né, mim? Agitado em câmera lenta Ah, mim, tu tá maluco Vamos lá, calma lá Ai, minha cabeça tá doendo muito Peraí Tá tudo fechadão, né? 601 fechado Ele fala meio que tem uma passagem ali Não tem não, hein Tô crazy? Pode ter uma passagem aqui Não tem não, hein Tá, eu vou Ah, é, vou dar uma averiguada aqui Opa Gaze Tá, eu juntava o que mesmo? É a gaze Com o esparadrapo, né? Dale, é isso Quatro Um quadro Não tem nada Ah, tem 603 Área de serviço Não tenho nada aqui Ah, não Não vou olhar aqui de novo Eu vou lá pra baixo, mãe Ai Filha da puta A criança tá ali Tá Tá, mãe Pera Ah, eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Será que ela some? Some não, hein 7G Sumiu Ela sumiu Ela sumiu Opa Cê tá me ouvindo? Cara Para, velho Para, para Pera aí Calma aí, calma aí Calma aí, cara Calma aí, calma aí Ai, a cabeça Que dor, cara Calma, calma Pô, velho Eu tô procurando a criança A criança saiu, velho Cê não pode fazer as paradas Calma aí Vocês regulam um pouco Vai que ela aparece aqui No meu lado Agora também Calma aí Calma, calma Calma Ô, pô Vocês não podem fazer essas paradas aí, cara Não podem, pô Regula esse negócio aí, velho Regula esse negócio aí, velho Calma aí Calma aí, calma aí Estão, porra Ai Sacanagem Ai Acabei ficando preso Ai, pera Ai, minha cabeça até doeu, mas Acabei ficando preso aqui A segurança me passou Há 100 anos de morrer 67352, gente Só que não adiantou bosta nenhuma Porque precisa de um cartão Agora o tonto aqui Precisa achar esse cartão Essa era a melhor alternativa Que eu tinha Além do elevador Se eu não achar o cartão Vou dar o meu jeito Só espero não morrer Nessas peluncas Ah Caralho, velho Não, não desculpa não, cara Tô dando sacanagem Ai Aparece o chupacu aqui, velho Aí, fodeu A princípio não tem nada, né, velho 5, 4 Um relógio Ah, esse era o barulho Que eu achei que era um pêndulo ali, velho Ah, não tem nada A princípio aqui tá safe, né Aqui precisa do cartãozinho Tá, o cartão que passou pra cá Aí tem um Sony Vlambers Três balas, hein 7G Vocês anotaram o número ali, chat? Vocês anotaram? 67 Oh my god Tem que anotar os números Me ajuda aí, pô 67 Oh my god, man Ó 67352 É, vou descer Gases Nice Será que eu vou puxar Eu vou puxar a câmera Já não quero mais também Tá bom Quê? Porra Que merda é essa? Que isso, cara? Ah, porra Puta baratão, vem Vou puxar o submundo aqui Ui, que agonia Esse barulho de Os blinis blonders, velho Tá Pô, eu vou entrar aqui primeiro, mano É isso Não, a gente tem perna, chat Porra Aí o jogo já Pelo menos uns oito No Metacritic Só por ter perna, mano No mínimo Holy shit, men Como é que eu saio isso aqui mesmo? Sim Um Opa Padrão Aqui Aqui Eita Um padrão aqui Ah, tem um padrão ali, chat Alguma coisa que aparecer de gaveta A gente vê Alguma coisa relacionada a gaveta, chat Um padrão ali Tá Não tem nada aqui Não tem um cartãozinho Cagado o negócio aqui, men O que ele fez? Banheiro óbvio Acho que eu fiz esse puzzle Uma demo Eu tinha que olhar os Ah, aqui ó Tem passagem, ó Ah, tem a mãozinha Eu tenho que ficar ligado Nessas mãozinhas, hein Tá, vamos lá Esse aqui eu posso abrir já? Esse aqui eu não posso abrir 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 Funcionários Cada cartão Cada cartão abre somente o painel Sua respectiva cor Além do cartão É necessário digitar a senha Tá Não vai pedir cartão, né Eu vi alguma passagem de vermelho Ainda não, né Ah, vou ver aqui Aí que é me fuder foda Puta que pariu, cara Aí que é me fuder foda Aí que é me fuder foda Pra caralho, mano Puta aí de sacanagem Com a minha cara Aí eu vou infartar Nessa live, mano Ai, velho Ai, não, cara Ainda quer me matar do coração, cara Ai Ai Ai, meu Mano, tô todo arrepiado, mano Tô arrepiado os braços, as canelas Tá de sacanagem, mano Se assustou também? Fuck you, DNS Fuck you, man Fuck you, bro Tu tá de sacanagem, cara Ai, de onde é que eu vim, cara Eu nem sei Ai, peraí, peraí Que eu tô meio lagado aqui, velho Os flavors aqui Deu um Ah, isso aqui é azul, mano Tem um vermelho Ai, clipa É, clipa Tem que clipar, gente Tem que clipar as paradas aí Fazer um Compilado de susto, mano Vocês tão doidos, cara Ah, eu preciso de Isso aqui é um machadolas? Caralho Tá assustado? Tô borrado, foda Porque eu não posso pegar um machadolas aqui Tá, o jogo me deu o cartão O Red Cards ali, ó O jogo me deu o Red Cards Eu tenho duas passagens de Blue Cards, hein Ah, eu tenho duas passagens de Blue Cards Beleza? Alô? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor Eu preciso de ajuda Por favor Alguém Alguma coisa Me atocontem à noite Eu fiquei desmaiado Sabe-se lá por quanto tempo E o hotel inteiro Tá completamente destruído Para Responde Roberto O meu nome é Roberto Eu vim pra cá semana passada Pra investigar as pessoas desaparecidas Eu recebi uma informação De uma mulher chamada Espera aí Roberto Tipo Roberto Lute Lopes Sim, isso me Pera Como você sabe É do CrossFox Não Não Isso não é possível Não tem como Como é que você ainda tá aqui? Faz mais de um ano Que eu te convidei pra cá Eu achei que eles tinham te matado É Espera Stephanie É você Ele sabe disso Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com Faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda Olha Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tenho que Tenta achar um jeito de descer Pro primeiro andar Eu te ligo de novo Assim que você chegar lá Escuta Toma cuidado Não dá pra saber O que pode estar espreitando Pelo hotel O que você quer dizer? Espera Alô Alô Stephanie Tá, primeiro andar Elevador, meu Mas o que que tá acontecendo? Ótimo Primeiro andar, então Tá Um ano? Como assim? Como é possível? Primeiro ela some Depois o hotel fica destruído E agora ela me diz Que se passou um ano Eu não entendo Não seria possível Se eu ficasse Mandou o susto Góis, DNS Obrigado, irmão Tanto tempo desmaiado O que que tá acontecendo aqui? Afinal, eu preciso ir do térreo Pra achar respostas O térreo achar respostas Estamos em 2010 A gente tá em 2010? A gente tá em 2010, chefe? Senha sobrando? Não A gente ganhou um cartão Tá ligado? A gente ganhou o cartão E a gente tem a 67 3, 5, 2 É isso? Só que a gente não tem Nenhum acesso a cartão azul ainda Cartão vermelho, quer dizer A gente só achou Dois cartões azul Usando as gavetas Com o número? Onde é que eu tô? 517, 516 Tá Filha de uma puta Triga desgraçada Porra, mãe Os bichos tão me ripando aqui, velho Que isso? Porra, os caras vão me fazer Gastar os negócios aqui, louco Não é, velho Porra, tá de sacanagem, velho Aranhas estranhas Ah, mano Pelo amor de Deus, porra Isso, tá bugado ali, velho Não, vai ficar vindo bicho Na minha cara aqui, mãe Ah, não vou pra lá, não Corre, gambá, velho Mano, eu não posso ir pra lá, mano Vai ficar vindo essas porra aí Ah, meu boneco não corre? Meu boneco é aleijado? 7 igual a G Ah, eu tinha alguma coisa De cartão azul, chat, eu não lembro Pô, o boneco não corre, pô Oh Agora correu, hein Será que ele se recuperou? Tem alguma coisa de volta aqui? Um treco aqui, passando aqui, ó Uma energia muito louca Um braço? Meu Deus Meu Deus, um braço O que tá acontecendo aqui, mãe? Será que ele tem algum código? Não Um modem do Wi-Fi? Tem que ir no meu quarto de novo, né? Eita, ó, velho Uma central de Sony Blanes Tá 6749 foi a daqui Beleza Tá Cagado Meu quarto Meu quarto tá safe, né? Tá Meu quarto tá tudo de boa Eu vou dar um savezão Save 3 Ó, ganhou um achievement Couch Salve o jogo 3 vezes Setembro de 1960 Nossa Agora que eu vou ver o calendário, mano Setembro de 1960, mãe Caralho Eita, porra Deixa aqui Caralho, louco Wanna become famous? Ah Fuck you, man Bane aí, pô Ah, mano Wanna become famous, velho Ah, fuck you, famous Cara, que viagem Wanna become famous, set? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, set aqui Wanna become famous, set? By followers and primates? Oh, my God, man Caralho Caralho Então, vida pra 1960 Agora que eu fui perceber o negócio, velho Tá, tem alguma coisa de cartão azul? Ah, vermelho Ah Ah Tá, vermelho Gente Era 67 Não tinha 3 números 6, 7, 3, 5, 2 Tá God Ah Safe, hein Safe bala, safe bala Criança imunda Criança imunda Safe Banheiro, óbvio que tá Ah, as gavetas, velho Gaveta, shit Tá aí Pô, bota aí pra mim 1 menos 4 Pra eu saber que é da mesma 1 menos 4 3 2 E 4 Eu vou lá agora? Será que eu exploro? Depois eu exploro Depois eu vou lá Vou explora aqui primeiro, né? Aí tem uns quadros aqui Pô, o cara tem que ficar atento Nos quadros aqui Cheio dos detalhes Nessa parada, mano Os caras mandaram muito bem Lembro que era Porra, a gente Quebrou a cabeça Nos negócios Pô, que barulheira é essa? De batição E a porra toda Puta que pariu Abriu H8, shit H8 Isso aqui provavelmente desce, né? Tá, 7 igual a G H igual a 8 Até agora Tá, a gente precisa Um trequinho pra engatar ali Que eles têm aqueles trecos de Coisa americana, né? Que eles coiso e cuxo, né, velho? Vã? Que que tem esse treco? Vale não Ah não Você não tem escolha, gente Pelo amor de Deus Respect the father Beleza, bro Se lê uma morruga Que barulheira é essa, doido? É coisa do demônio Eu não vou lá embaixo, né? Ah, mas deixa eu me levar na gaveta lá Peraí Tenho terminado de explorar isso aqui Ah, ah Não, não, não 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 Ô, amor Você dá um rango pra ela? Já comeu? Já? Você já comeu, fiota? É Você já comeu, mano Tá, tem um Samsung S5 ali Opa, red cards Como é que era a senha mesmo, chat? 6 7 3, 5, 2 Ih, mas essas são 6, hein? Esses são 6 números Opa Os portões foram abertos Isso ele não previu Pô, tem vários post-its aqui, hein? E essa caixa Ela continua sendo uma caixa, hein? 1.900 e... E Flintstones Ah, eu vou descer então, chat Fechou Vamos descer lá Porra, que brilho todo esse, cara? Uma lanterna, cuzão Humilde F pra lanterna Nossa, god, mano Lanterna não tem bateria nem nada Aí é humilde 3 números, chat A gente perdeu isso, hein? Comunicado Cara administrador Aqui está a senha da maleta deste armário AFD HGA Lembre-se de 6 igual a... Tá, então, ah, chat 6 igual a F 7 igual a G 8 igual a H Pelo seu treinamento Eu sei que informação é suficiente pra você Maleta deste armário A gente não tem o A A gente precisa do A só A gente... O A e o D a gente precisa A gente tem o G, o H e o F, né? O G, o H e o F Cadê a maleta? Ah, tem dois lados dela Tem dois lados dela ali Beleza Então a gente já tem... Ó, é... Pra facilitar pra gente A gente tem... Hum... A gente tem A A, 7, D A, 7, D 8 7 Não, 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 não A gente não tem, não A, 6, D 8, 7, A A, 6, D 8, 7, A Deve ser A1 B2 Tá na ordem padrão F6 Hum... Oi, Draco Boa, velho Porra, o chat sabe alfabeto, mano Gord, gostei, mano Qual que é mesmo? A, G Puta, agora já é memória de peixe foda, né, mano É... Cadê os documentos? É... 1 6 A, B, C, D 4, hein? 1 6 4 Nice Cockman Da lixete E o outro é o que mesmo? H G A, mano 8 O G é qual? O 8 é G, né? A, B, C, D E, F, G 7 H H É o que? É 8 8 8, 7, 1 Eu sei o alfabeto, hein? Oh my God, man Opa 7 Tô ouvindo Tô ouvindo Ai, chutei a parede Pau no cu Oi, Maruí Desgraçada, velho E aí, Draco Como é que tu tá, men? Como é que tu tá, mano? Como é que tu tá? Como é que tá? Toco Como é que tu tá, pequena Nina Ei, F Esse pulinho foi lindo Porra Tá, banheiro azul, hein? Munição de pistola? Uh Oh, man Ih, tem mais descida, hein, chat É o Fobia, ô Maru Lembra aquele que a gente jogou a demo? Não sei se tu lembra A gente jogou a demo Apoiou isso no Catarse O coelhinho Eu não venho aqui Mas nem fudendo Eu vou lá pra baixo, hein Tem certeza que eu já aparecia? É, não sei Melhoria de equipamentos? Que porra é essa, men? Você pegou o item de melhoria Abra melhorias no inventário Pra usar o ponto Pra melhorar o equipamento? Que melhoria, men? Aumenta a distância Dez Nossa, dez Dez pontos de melhoria Ah Puxa aí também, viu? Tem dois lugares pra puxar Viu, viu? Viu, viu, viu? Dá pra puxar aqui também, hein Dança, gatinho Dança Pare, pare Ratinho, pare Ratinho Ratinho É que o Tentasse dar susto É que o do ratinho Ele começa muito calmo Ele começa Na sonoridade Oh, tem uma melhoria ali, hein Tá, vamos lá Pras gavetas, chat Ai, tem a chave Do banheiro azul A chave do banheiro azul Aqui é banheiro vermelho O banheiro azul era lá Por que o urso tá aqui? Não dou de lado, men Oh my god Cara Coragem em mim Desce bem rápido E vai lá Fecha o olho Tá Era um Um, dois, três, menos quatro Qual que era daí? Man, fui levar o mic Pra passear hoje de manhã, né Aí passei do lado De um carro Com dois adesivos Um tava escrito Patriota E o outro adesivo Estava escrito Grupo Conservador Garupaba SC Meu Deus Aí é foda Um, dois, três Cara, que o político De estimação é foda Ih Não aconteceu nada, chat Será? Careca O Naruto pode ser um pouco duro às vezes Talvez você não saiba disso Mas o Naruto também cresceu sem pai Na verdade ele nunca conheceu nenhum de seus pais E nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia Ah Zero, três, quatro Será? Um, dois Zero, dois Hum Não, hein Tá, vamos lá Pera aí É Ah, não Aqui é três Três, dois, quatro, né Hum Não Tá aberto Um, menos quatro Ah, eu vou tentar ir de novo Puta que pariu Ah, se não acontecer nada até agora Não vai acontecer mais Não vai acontecer mais Não vai acontecer mais Mundo feliz, mundo feliz Mundo feliz do meio 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 Ah, pera Ó, porque tem Ó Um, mas é só risco Muda, será, mano Quadrado e risco Quadrado Ah, não Aqui, ó Tem uma vazia Pera, 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 pera Então é isso Mesma coisa Mesma coisa Save É três, zero, dois, quatro Três, zero, dois, quatro Tá Três, zero, dois, quatro Corre, 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 corre Olha pro chão Olha pro chão, men Olha pro chão Olha pro chão Pro chão não vai dar susto Pro chão não vai dar susto, men Pro chão não vai dar susto O jogo não vai pensar nisso É isso Três Ah, não Três aqui Dá É, dá demo Dá demo, aham Tá, tem uma engrenagem Não sabe pra quê Ganhei um achievement Anderson É, são gavetas Mas não somente gavetas Engrenagem de metal Tá Pra quê? Boa pergunta Mas a vida é feita de perguntas Hein, chat Eu não jogo isso Nem fodendo Joga Se eu jogo Tu joga Três engrenagens Não lembro porra nenhuma Juro que não lembro de nada W100 Ah, terceiro O dev teve que ajudar Ah, é verdade Mano É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Agora eu lembrei O dev deu um help Mano Ele, ah, queres que eu fale Pra tu completar 100% da Da demo, né Lembra? É, eu lembro dessa porra Lembro dessa porra Faltava Na real não era nem 100% Faltava algumas coisas ainda Alguns segredos Eu não lembro se era 100% Ou se faltava Só faltava isso Só não lembro Tá Eu desci, hein Tá Se tiver uma criança aqui Eu vou me fartar, velho Tá, vamos dar uma olhada No banheiro, né, gente Ah, não tem nada aqui Tava demorando pra esse elevador quebrar Deviam ter economizado Pobre coitado Deviam ter ficado todos no mesmo andar Mas não Agora o tonto aqui Vai ter que dar um jeito de descer Só que não vou subir mais não Cada um que se vire Disseram que as peças pra consertar Estão na sala de serviço Do quinto E do sexto andar Sala de serviço Do quinto e do sexto, gente Eu que não vou ficar procurando Quem quiser Que faça bom proveito Eu não vou ficar abrindo um monte de gavetas atrás disso Droga Preciso achar um jeito de consertar essa coisa Se eu quiser chegar no primeiro andar Tá A engrenagem não cabe ali, velho A demo acaba quando pegava o elevador Aham Dança, gatinho, dança Uepa Rê-pa-ás Rê-pa-ás Rê-atinho-ô E-ra-á Cavalo Rê-pa-ás Rê-atinho-ô Tá, sala de serviço aqui Sala de serviço lá de cima Pare Ah, me curei sem querer, velho Ah, me curei Mas eu tava sem vida, hein Eu tava sem vida Eu tava sem vida Deu bom, deu bom Deu bom Era planejado já, velho Cura e coisa Ah, mano Tudo planejado, mano Pelo amor de Deus Eu acho que esse entretenimento aqui Ele não é A-C-A Não, animal A câmera conecta os mundos A-C-A Ah, conectou isso aqui Com isso aí 600 e Flintstone Opa Circuito Tá Cara Cara E vocês achavam Que chuveiro USB Pra tocar de P3 Era tecnologia Pega esse pêndulo MP3, velho Hã? Ah Tá achando o que, men Tecnologia, men Sante de Flintstones Tá ligado? Hotel Sante de Flintstones Beleza? Eita Munição de pistola Recuperar Tá Nunca vi esse chuveiro Com Com porta USB Pra te botar o MP3 Com caixinha de som e tudo Aí tu tá Pra parar Assim 1900 Ô, Aurélio Pelo amor de Deus, mano Ó Ganhei o dia nesse Ah, mano Depois do rolê Ó Hoje vai ser o seguinte Hoje eu vou até as 8 Talvez eu estenda um pouquinho mais Dependendo do jeito que a gente tiver parado no negócio E amanhã Mesmo rolê, mano Há 6 horas Porque daí pega a fim do expediente de geral Tá ligado? Mesmo rolê 6 horas A gente vai continuar a história E vamos tocar a barca Beleza? Jogar o Ruined King mais cedo E depois a gente pega e manda um Uns Blin Slumbers Eu vou salvar de novo Na real, né? Porque eu peguei a munição ali Tá, eu precisava Sabe do que, man? Uh, pensei rápido, hein? Vem, porra Vem aí, lixo Você apareceu uma mãe Hã? Uou, man cross You're so fast, bro Uou What a nice reflexes you have, hein, man? Yeah, bro Yeah, yeah Nossa, esse aqui é um dos fundadores, né, mim? Paradapo 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 Aqui Venha Elisa Ramírez Ai, meu Deus Ai, meu Deus Porra, eu posso colocar a placa do circuito ali já? Será? Ah, porque daí eu economizo tempo, tá ligado? Se for mais fácil eu vim direto aqui, ó Essa não tá quebrada, né? Yeah, bro Yo, man Oh, painel do elevador Circuito do painel do elevador Por que que ela não pode simplesmente ir ali, cara? Merda Tem que olhar a sala tudo, mano Tudo no outro mundo aqui Outro mundo não, né? A gente descobriu que a gente só volta pra 1960, gente Uma escadinha em tudo que tem aqui, né? Opa, fica aberto aqui do lado, é isso? Ah, aqui é uma portinha ainda, safe Nem fodendo Show Mensagem na parede Não consigo ler, não, hein? Não abra Mortos dentro Apresado cliente Todas as caixas de ferramentas possuem uma senha padrão para eventuais emergências Guarde sempre com você esse documento Assim poderá abrir a sua caixa Mesmo que esqueça a senha Uma vez que sua caixa for aberta com a senha de fábrica Você precisa definir uma nova pra trancá-la novamente 30D 10E 5D Tá Já não tá aí, né? Ou dá? 7 Ratiou! Oi, Luion! E aí, man? Me deu dinheiro pra dar um susto nessa merda Um dia eu voltei, mano Tá safe, man Obrigado, mano Eu quero que tu compareça, mano Compareceu o Munch Pok Champions Ok, bro? E aí, como é que foi teu dia, Luion? Tudo bem? Final de semana? É... 30D 10E 5D Fechou Tá, vamos pros mortos então, né, velho? Aparece criança imunda Nossa, eu preciso do alicate ainda, hein? Pô, a gente achou alguma caixa de ferramenta, chat A gente não achou nenhuma caixa de ferramenta, né, man? Hum... É isso Caixa de ferramenta Tinha alguma caixa aqui? Tinha alguma caixa aqui? Não, né? Não Nada relevante na real Pode salvar? O jogo é brabo, mano Pô, a gente pegou a chave do que? 603 Então provavelmente... Ah, provavelmente lá é a sala de serviço, pô Ah, viu a criança ali? Será que a criança tá me guiando? Pera, tinha isso aqui, chat? Ah, tinha Foi o que a gente passou Será que a criança tá falando? Man Come here, bro Vai aparecer agora, velho Ah, não Não tô armado ainda Eu só tenho munição Pera Não aparece ainda Porra, pra correr é tângulo, velho 603, men Oh my god Não tem um treco aqui, ó Peraí, peraí 603, men Ah, é ali, ó Ah, o serviço do 6 tá ali, ó 603 Aí aqui é da corrente A sala de serviço ali que tem a caixa de ferramenta, tá? Aqui é a criança 603 Aqui é a criança Todo arrepiado, men Oh, peraí, pô Peraí Oh, que coisa do demônio, men Puxa Meu, meu Deus, velho Se não presta nem, velho Se não presta nem, velho Opa 30 Puxa Cueca do mentor da freada Você lasca o rei do entretenimento, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Ai, velho Tá, gente Era 30D 30D Ai, gente Vocês lembram 30D Ai, cara 10D 10D E 5D, né? Opa Ai, mamei Pera, pera, pera 30D Dá-lhe Chave Allen Dá-lhe Só isso Tá Cara Cara, o celular Isso aqui é retardado demais Tá Opa Gravador Gravador K7 Fita K7 Ai, aí, mamei Mas aí Como é que faz? Eu não posso combinar ele com Oh my god, mamei Ganhei um ativante aqui Pulsa tricks Ó Use por 15 minutos a câmera Num single game, hein Uou Inventário cheio pra gás Munição tem Porra, mas aí é foda, louco Ah, mano Eu vou Não tô com a vida cheia Foda-se Foda-se Vou ficar com a vida cheia, porra É isso Fita K7 610 Será que ela ativou? Ou o portal Tipo eu Será que todo ano existe isso? E passa de um pro outro Do negócio? A gente é só mais um no ano, velho Já que ela falou que tava esperando eu por um ano já Ah, não tem nada, né? Menina Tá Eu vou pegar a gás, hein Que tá aqui E eu tenho que ir pra Pois e agora, velho O que que a gente pegou? A fita K7 a gente pode guardar Placa de circuito dá pra guardar lá também Vamos guardar os itens, velho Munição A gente não tem arma ainda É lá em cima o negócio, né? Porra, puta medo foda agora, velho Foda 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 foda, foda foda Voltou Qual é a moral dessas quedas de energia, cara? Pera Ah, tá Esse aqui não é Lá eu preciso do cadeado Já são vagabundos Pera A gente achou no andar 500, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar as paradas lá no 500 Ah, mano Eu tô muito cagado, pô Pô, isso aqui não é coisa de Deus, não, mãe Tá na minha vida, cara Ó, o urso voltou pro lugar Beleza Pode guardar as paradas aqui, ó Armazenar Armazena Munição Engrenagem, armazena Isso aqui eu não sei, velho Objeto misterioso encontrado no hotel Tem números inscritos nas latas Mas a gente já usou isso aqui? Já, né, gente? É o da mala, né? Foi aquela mala lá do chão, né, mano? Vou ver pra cá Arraia uma vila pra baixo Isso aqui, espada por usa sempre A gente tá sem coisa mesmo Não vai sair do lugar Chave allen, nem sei Onde a gente pode usar Tá, vamos lá O que que a gente tem até então? Deixa eu olhar os vestígios aqui Eu vi esse objeto em outras partes do hotel Mas sempre com símbolos diferentes Deve usar uma chave especial para abrir Tem uma coisa que eu aprendi na minha profissão É que fechaduras bonitas e complexas Leva uns lugares que guardam as coisas mais valiosas Tá Tá, o dele é só uma chave redonda Normal, não tem nenhuma chave allen Não tem nada, né? Tá, a gente precisa achar Ó, o treco pra cá A gente precisa cortar o A gente precisa cortar o Cortar as correntes Fala Pandora, e aí, vem? Vem, sexta Eu fui cuzão Abri um pacote de açúcar E joguei em cima de uma mulher No piso debaixo do shopping Pô, você é um baita de um babaca, vem Um baita de um otário, porra Pô, você é um caralho Um baita de um merdola, tá ligado? Mas não era aqui que a gente tinha visto o treco? Tá, vamos embora Tá, vamos lá A gente precisa achar A gente precisa entrar no nada de serviço Do outro andar lá agora Eu salvei não, né? Vamos salvar Eu ia comprar água Mas lembrei que tô guardando pro VIP daqui a 10 anos Eu bebo uma aguinha, pô Obrigado por lembrar Aguinha humilde, tá ligado, bem? Ah, vamos tentar explorar Pra cá não tem nada pra gente ver Pra cá não tem nada pra gente ver Nada mudou, né, velho? Os quadros, tá tudo de boa Aqui tem aquela passagem Eu aqui pensando em como gastar os pontos Eu aqui pensando em como gastar os pontos Qual é a história Cara, a gente É um repórter A gente tá investigando aí O desaparecimento Do monte de gente, tá ligado? Só que do nada O hotel que a gente tá Tá completamente destruído E a gente recebe E a gente recebe uma câmera Que conecta com outro mundo E esse mundo é basicamente O mesmo lugar que a gente tá Só que em 1960 E a gente tá em 2009 A gente acha que a gente tá em 2009 Porque a mulher falou Que tá me esperando por um ano E um ano seria basicamente 2010 Cara, eu acho que eu não consigo Vim por aqui ainda Eu não vou me enfiar ali, velho Será que eu tenho que me enfiar ali, velho? Porra, ali os bichos vão ficar Só me zaralhando, velho Chave Allen Outro rolê, mano Pra que a chave Allen, né? A gente chegou a ver alguma coisa Que a gente precisava da chave Allen Eu não lembro Aqui é o cofre Eu não lembro se tem alguma outra coisa No quarto Pra arrumar as coisas do Allen Valeu, Gatis Boa volta pra casa, meu irmão Fechão, men Se cuida na volta, tá, men? Bom retorno Pois e agora Eu não acho que a gente tem alguma coisa Eu acho que aqui a gente Meio que detonou tudo já, né? Meio que isso aqui foi o rolê inteiro já Não tem mais nada Cara, talvez 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 Eu tenho que atravessar aquele A gente precisa achar essa Coisa do coisa aqui, ó Pau Ah, lá no fim É a porta Lá no fim É o... A porta não Como é que é? Lá no fim É o... Aquele treco lá A gaveta Com a chave Com a chave secreta Muito louco Mas eu acho que eu vou ter que atravessar Aqueles bichos, cara O problema é, porra Ficar tomando dano à toa, tá ligado? Eu preciso de coisa pra cortar aqui E aqui é a porta do negócio Mas eu não abri nada daqui? Aqui eu já abri Aqui eu abri no... Mas esse aqui eu já abri, velho O que que falava aqui que não tinha nada? A porta aqui é tudo fechada 303 O que que tá indicando coisas na janela, tá ligado? Não sei Na real a gente pegou alguma coisa aqui Eu não lembro o que que era Mas enfim A gente achou alguma coisa aqui Tá, eu vou... Eu vou atravessar Eu vou salvar Na real eu não fiz nada Depois que eu só vi, né? Eu vou atravessar aquelas gosmas, cara Não tem... Não tem muito o que eu fazer aqui Vou só dar uma rechecada nas... Nas paradas aqui desse quarto Esse quarto foi o último que a gente veio E eu vou me enfiar nos bichos do Gracento lá Eu lembro que uma das engrenagens No final de um corredor desse É, então Tinha... Tinha um... Isso eu me lembrei de, tipo... Tinha uns rolês que tava, sei lá Escondido atrás dos trecos, né? Uma parada assim Tava escorado no negócio O negócio tava, tipo, bem escondidão É, né? O negócio tava bem escondidão Não lembro se era embaixo Mas é que agora a engrenagem nem serve nada pra gente, eu acho Nem lembro pra que que era a engrenagem Fala real Tinha um treco de quadro, eu acho Não sei, eu não lembro Luz Acá não tem mais nada Tá, eu vou me enfiar na gosmo Provavelmente a gente vai morrer Vai dar alguma bosta Mas eu vou me enfiar É, não tem o que fazer Não tem como eu me defender Acho que no final das contas tinha que ser isso mesmo, velho Ah Tinha que ser Tá, melhorias Cadeado Não tem o que eu fazer Não vai ter nada pra chavear Opa Inventário, dá, velho Munição Uma arma que a gente nem achou ainda Quem será Neil Armstrong de Marte Uma boa pergunta, gente Quem será? Padre Marcelo Ross Origem das espécies Memória encontrada Que? Memória encontrada Ah, escadeada aqui não tem o que fazer, né, velho É chave Ou chave ou a terceira via, né De duas, uma Ou chave ou a terceira via Que a gente vai usar daí pra cortar as paradas, velho Opa Álcool pequeno Dá-lhe, velho Tá, mas o espalhadrapo com a parada A gente A gente pega os negócios Nada, né? Paradrapo Nada Lá o ovo do bicho Fala, Dran E aí, como é que foi teu dia? Como é que foi teu final de semana, mano? Muito cagasse esse jogo? Não, velho Porra, jogo safe pra caramba Agora não tomei nenhum susto, não Como todo mundo Eu vi muitas coisas Sobre essa cidade na internet Mas, claro Nunca acreditei em nada Claro, é internet, certo? Então eu vi a menina Ela apareceu completamente do nada Logo antes dela aparecer Todas as luzes apagaram E quando eu digo luzes Eu não me refiro só às elétricas Eu digo todas as fontes de luzes Ela também estava rodeada Por algum gás tóxico Ou radiação De qualquer forma Machucou demais Minha cabeça ainda está pegando fogo O doutor estava lá comigo Ele pode provar Que eu não estou mentindo Eu não sei se a Stephanie Me convidou aqui Só pra me convencer Do sobrenatural Ou se ela espera Alguma resposta Pra tudo isso Acho que não importa Não tem explicação Porque eu acabei de ver Nenhuma E se a Stephanie, chefe? E se a Stephanie For a criança, velho? E se a Stephanie Porque, ó Esse maluco foi um outro chamado E se a Stephanie For a criança É, um dia ela já foi Um dia ela já foi Mas e se ela for a criança Que ela chama a gente Ela chama pessoas Pra tentar resolver O mistério da vida dela Tentar resolver Todo o caos Que foi causado E ela tenta Guiar de certa maneira Só que ela também Não faz bem pra gente Tá ligado? Só que ela De certa maneira Ela é boa também Corujão hoje? Não, não, não Mas oito e pouquinho Por aí eu tô indo de base E amanhã tem mais Não abra Filha da puta Cachorro velho Caralho Que cagaço Demônio Porra Quem é que fez Anonymous? Cagaço Tá maluco, velho Cagaço Eu vou quebrar esse mouse Aqui ó Nem um Mouseizada na mesa Foda Como tá o jogo Ah mano O jogo é muito da hora E aí André Mano Vai tomar no cu Cara Mano O jogo tá nice O jogo tá da hora Pra caralho Mas esse ainda É o conteúdo Da É o conteúdo Da demo Que a gente tinha feito O net começou Deixou zoar Valeu Pandora Valeu mano Esse aí pagou Pra assustar um E assustou dois Deu um borra Daqui do lado Tá Ah sim Vai ser o seguinte Eu vou tentar pegar Vamos pegar aqui Gaze Tá, peraí 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 Não tem nada Me atacando aqui Porra Mas daí E agora Velho Toma um treco Aqui do lado Vindo pro redor Extintor Não tem nada Porra Aqui não tem nada Mesmo Cara Um corredor Sem nada Não abre Essa porta Não tem como Abrir A gente tá onde? A gente tá no Quintolas Aqui Chet A gente tá De que lado Quintolas Quintos e dez Qual é a passagem Que ele fala O banheiro Quebrado Fechado Fechado Passagem Pro quinto e oito A gente tá ligado Aqui Quinto e oito Também Tem um treco Que Não tem muito O que a gente Fazer aqui Lembrar Que a gente tem Um cadeado Pra ser aberto Com uma chave Normal Pelo visto Aqui nada Tá esse sangue Desde 1960 Aqui E é isso Tá A princípio aqui Tá tudo certo Né? É A princípio aqui Tá tudo certo Os bichos Já atacaram Os bichinhos Só tem que Ele atacar Aqui E acabou Tá O quinto e três Aqui É o lado Que a gente Tava Antes Vai apagar A luz Quer ver Mano Ó Vamos seguir Mais adiante Velho Pior que agora Eu não sei Mano Teve algum lugar Que a gente Não explorou Tem que ir Lugar Subir Descer Né Eu acho Que era pelo Vermelho Aqui Né Olha pelo Azul Que a gente A gente conseguiu Uma passagem Ó O treco Do xadrez Será que a gente Tem que olhar Com a câmera Para fora Não tem Um zoom Não tem Nada Né Ah Aqui É o azul Ó Desce Sobe Empina E rebola Toda delícia Toda gostosa Vê A Giovanna Ó Mãe A Giovanna Derrubou O forninho O que? Ai Mãe Eu já falei Pra vocês Tá brincando Fazendo isso Cadê essa porra Mano Aqui é o Top Cara Essa barulheira De boneco Pisando Tá Eu vou lá Pra cima De novo Eu vou lá Naqueles treco De novo Foi aqui Que a gente Achou Ó Esse aqui É o vermelho A gente já pegou A chave Do azul Pô Essa senha Cara A gente É obrigado Mano A gente Obrigatoriamente Tem que ter Essa senha Aqui Porra Seis números Chete Cara A gente Mano É isso aqui Que falta Pro nosso negócio Velho Será que tem Alguma senha Pro lado de lá Que a gente Não viu Porque são Seis É isso aqui Que falta Pra gente Tá ligado Essa passagem Do vermelho Aqui Ó Tem outra Caixinha ali Quantos números Tem no puzzle Da gaveta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se for contar Né Mas não faz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Sete Três Zero Um Sete Três Zero Dois Quatro Será Dois Puzzle No mesmo Negócio Um Um Sete Três Zero Dois Quatro Não Nice try Nice try Nice try Mas pô Eu vou dar uma vasculhada direto com a câmera Eu acho Talvez 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 A gente tem algum outro ângulo Alguma coisa Por fora Tem que aqui é outro andar né Não é outro São dois outros andares A gente não tem visão de nada Mas Mas Fica de olho cara Porque Esse aqui é pra puxar coisa também Esse aqui a gente vai sair lá daquele rolê do outro lado Lá Não deixei Opa Tem um Nossa senhora A bolsinha da Da Supreme Aqui velho Tá perdendo a bolsinha da Supreme Já Aquele quadro lá em cima Pra olhar com a câmera Aqui eu já tirei tudo né mano Em geral Não tô Não tô loucão né Vou subir H8 Sobe 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 Outro treco Que a gente precisa Ô merda Ó Aqui você não Tem escolha Gaveta Gaveta Não tinha aberto Gaveta ainda Cara Gaveta que não abre Quadro aqui Não tem nada Quadro aqui É o daquele lá E ele sem nada Ele mostra alguma coisa A gente também tem que perceber isso né velho Será que os quadros em si Eles já não Não mostram nada Isso ele sem nada É então Cara não tem nada Nesse quarto Liga a luz É nada Fantasmas mesmo Ó Esse daqui Esse aqui é um espelhão né É Sanidade de um louco Tá Vamos ver se a gente não Nenhum curativo Ah E é curativo Eu uso curativo sozinho Documentos Cético É foda mano E eu lembro que a gente A gente deu uma penada aqui também O 37251 a gente já usou né velho Pelo do comecinho 67352 Imagina se eu tinha botado errado Ah não Esse tem outro né Esse são seis Ah deixa eu ver a data que tá Cara A data é 2010 mesmo Che Ó 19 do 9 de 2010 Então quer dizer que Se passou um ano Cara a gente ficou desacordado Por um ano velho 1 5 Ó 1 5 4 5 Não né Acho que é muita viagem Isso ali Vou dar uma olhada geral Nos quadros mesmo Cara 1 5 Não Caralho Porta perrada do elevador Aí a gente não tem como fazer nada Tá ligado Tipo A gente precisa Ó É aquela senha do vermelho Cara É a senha do treco vermelho Essa chave Allen Até agora eu não entendi Qual que eu rolê Acredito que sirva no elevador Chave Allen Que sirva no elevador Será que a gente consegue abrir E colocar a plaquinha lá Já Ela tá com bagulho azul Ele fala aqui ó Tá Imagina Botar só a placa A gente já pode usar o elevador Mano É que É que A gente segue um pouco Da demo né velho Tem que cuidar A gente tá seguindo um pouco Da demo Porque eles mudaram o rolê todo né Ah ali a plaquinha A gente deixou aqui Eles mudaram o Fala cá E aí man Aqui começou a live Exatamente Aqui mesmo Como é que eu rodo aqui Girar Opa Aqui Não tem nada né Cadê Aqui A outra aqui 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 Opa Oh porra Nossa ainda bem que não reseta o treco Cara eu não acredito Cara Cara realmente Eles mudaram o negócio Velho Eles mudaram o negócio Ah tá tudo Porra Moscando foda Tá na mão as paradas Eu acho Botão de elevador Sete Ah Eu acho que é o botão da caixa lá Hein velho É aquele botão da caixa lá Velho Ou não Sétimo andar Não Que as ferramentas Não dá pra usar Mas a gente subiu pro set Cara que merda Né mano Porra que merda Cara Da porra Aí ó As portas do sétimo andar São bem diferentes E impressionantes Pelo jeito São quartos especiais É a mesma porta Desde sempre O senhor O senhor é meu pastor E nada me falta Meu Deus Porra ainda Vem um Lugar estranho Pra um xadrez Tá Tá faltando a pecinha Que tava Naquele quarto lá embaixo Tem uma peça Naquele quarto lá embaixo Do Da senha vermelha Que a gente não tinha senha Opa Portões foram abertos Isso ele não previu Ei meu Deus do céu Verdade 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 Tem um treco ali ou achete Oh Tem um treco ali Ei meu Tem um livro pra mexer Alguma parada Mais munição É isso Mais nada Mais uma porta Que a gente não tem Oh E esse treco Eu acho que tem uma porta Aqui atrás igual Cara Porque ó Ah não Pera Que eu dei uma engrenagem Cheat Não Não é não Isso aqui é uma outra porta Igual essa aqui Igual não Pelo menos isso aqui Vai abrir em alguma hora Mas tudo bem Não é agora a hora E aquele objeto de metal Que objeto de metal Que objeto de metal Que eu peguei Que eu peguei Não peguei nada Ah não Aquele pedaço triangular Lembra que a gente usou lá no começo Na mala 173 173 A gente já usou na mala Já Aquela primeira mala do quarto Lá Tá Eu vou Provavelmente vou ter que subir Aqui né Juntava andar É isso Quê Caralho Meu Deus Isso Isso não é humano Que porra é essa Que porra é essa Amém Ou não tinha essas paradas Aqui não Ah vai piscar a luz Hum Piscou a luz Piscou a luz Foda Podia ter um reloginho Hein Porra Nossa Olha o sangaré É o louco Não Pô Isso aqui não é de Deus Não Piscou a luz Opa É só apertar o gatilho E mire no coração Pô Isso aqui Pô Mudaram o rolê todo Pô Não tem Não tinha essa parada aí não Amém Tá Mira no coração Hein chat Cadê o coração dele Ali ó Safe Ai aqui não erra uma Ai aqui não erra uma Usa o botão esquerdo Foi uma já Porra De onde veio essa coisa Tá Tudo bem Tudo bem É Eu tô vivo A gente real não pode se basear nos rolês da demo Mudou tudo velho Tudo O elevador a gente não tinha Acessado assim É tudo novo porra Tudo novo Talvez Talvez Tenha Eles tenham ficado no Na demo nova né A gente não jogou a demo nova Mas meu amigo Isso aqui é tudo novo Amém Que loucura Que loucura Minha arma aqui Oi ficou Oi ficou legal Olha a maçãzinha da arma É um Não Minha câmera é um Olha dois Olha o tabu Nirrita mano Ali ó O que é isso? Essa criatura parece muito humano Mas não é O que pode ser? Será que pode? Eu não sei mais o que pensar Preciso me proteger Dale Tá Chave do mezanino Aqui não É aqui não Inclusão As engrenagens lá É aquilo ali Definitivamente não é isso aqui Mezanino 2 Ah o nosso é pro mezanino 1 Será que é o outro lado lá? Provavelmente Porra o jogo ficou mais interessante ainda Cara Agora tá tudo diferente Os negócios Mano Essa parada aí não Doido Mezanino 1 Agora começou o resenha de ível Velho Ó mais um baúzão Save Não é save não Xadrez Ah peça de xadrez Faltava Rainha branca É Talvez a gente pegue engrenagem Pra colocar a engrenagem lá Velho Charve não vai usar Nem tem Jogar até as 8 8 Meu Deus Já 8 e 10 Cara Ah mano Agora ficou intrigante o negócio Ó aí ó Ó sim Então Eu acho mano Que isso aqui é tipo Mano É um guia dela mano Pra dizer que tá no caminho Tá ligado Então sim Hey man Very nice bro Yeah You man Gang Gang Tá A gente tem que ir lá na Tá Tem que descer o andar Puxa brava Puxa brava Puxa brava Aqui o pai tá um Pô Ele demora até fechar a mira Ó Oh my god Man Quero ver Vem Aparece pro pai então Pô Ó o bonzão Pô You not the Pogchamps Ah achei que não seria o Pogchamps Mano Que aparecer aqui ó Viu né Eu tô tenso Pô Peraí 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 Calma aí Calma aí Vamos ver do outro mundo aqui Outro lado Waterside Beleza Halô Halô Morasse lá Tá Só dá-lhe a rainha Abriu Opa S6 Área de serviço do sexto andar Dá-lhe mano Porra GG velho Área de serviço do sexto andar GG Fechou Se a gente descer pro quinto Shed Aparece Vem Vem Aparece na minha cara aqui Filha da p*** Oh my god Meio Ah é verdade O sexto ele tá cagado Né mano Peraí É o quinto Falha no engano Falha no engano Falha no engano O elevador Ele tá inteirão ainda Desde os primórdios lá Vem 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 Aparece Criança morre junto também No jogo É Salvou Salvou o Milde Salvou o Milde Esse jogo não é aquele Que derrama fake Não Ah ah É o jogo O BR que a gente jogou lá Do catarse Aquele era Viseja Aham A merda de jogo Porra 900 milhão de puzzles Chato pra caralho Fui jogar num dia Cansadão ainda Voltamos hein Tá Pô Eu não tô sacando Essa parada aí não Eu não sei se ela Vem filha da puta Ah então quer dizer Que é tu que tá Então toma Tô errando hein Ah ah Holy shit man Porra velho O bicho ruxa velho Filho da puta O bicho ruxa man Seu Cocôzão velho Porra Então é isso Portão Mano Os portões Foram abertos Shit Caralho Essa foi brabo Puta que pariu Sai lá Sai Sai cachorro Tá maluca Man Tomou Tomou Porra É três tiros Por Por Sonin Blanes Velho Apareceu Mamu Tá Vamos pegar o botão Aqui de vocês Shit Tá Primeiro andar hein Botão do elevador Do primeiro andar Já vamos Já sim Não vai né Não vai Ou lá embaixo Tá tudo fodido E lá a gente pega Os ariflinstons Os alicates Opa Munição Pog Opa Melhorias Humilde Tão com quantas Melhorias já Porra Quatro ainda Isso aqui Doido Ô gente Tem que dar Essa inspecionada Que isso Que isso O elevador Tá perfeito Não tá não O elevador No sexto andar Tá fudido No quinto Tá funcionando Nos outros Tá tudo Porado Também Só a porta Do quinto Que funfá Porra louco Opa Tá Ó I love you Lembra mano Vocês já tiveram Um ursinho assim Velho A mãe tinha A mãe tinha ganho Eu acho Né A mãe ganhou do Beto Um ursinho Tinha assim Aí tu apertava E o ursinho falava I love you Chato pra caralho Ursinho do demônio Opa Opa Esparadrapo curativo Aí a gente faz A fusão Aqui hein Ó Ó Ó Não Não Mencroz Mencroz Do céu Oh man Why you so dumb Bro Oh my god Man Era combinar Cara Oh my god Man E o burro Cara Porra Mulations Foda Cinematics hein Ah Tá de palhaçada Tá Eu tenho que correr Pro elevador Eu tô no sexto andar Ah Eu tô no sexto andar Eu acho né Não 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 Pera jogo Pera Pera Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Pera Eu tenho que pipocar ele Eu não tenho passagem Eu não tenho passagem Eu não consigo ir pra lá Eu não tenho porta nenhuma aberta É só aqui ó É ele tá aqui também Ah pera Ele tá aqui também Pera aí Pera aí Ah ele não me mata Ele tá cheatado Tá obrigado Valeu aí bro Valeu oportunidade aí Beleza Thank you For the opportunity Beleza bro O que ele fez pô O que ele fez pô Place the button There bro Número uno Manito 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 Uno 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 Clica Manito Foi 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 A casa na floresta A gente já saiu do hotel Velho Conseguimos meter o vazário mesmo Como mudou né velho Como mudou cara Lá da demo Que doideira cara Porra é essa cara Que isso Acho que encontrei alguma coisa Estou vendo uma luz Tem um universo ali Um universo paralelo No meio do negócio Agora vai ser um outro ano Vai ser um outro ano Outra pessoa que vai interagir com o mundo Ih bateu o sol hein Vamos viajar no tempo agora Quê? Nossa Acho que dormi demais Caralho Max Payne Dupla Dono Max Payne Ai Minha cabeça Que loucura Por isso Cara Por isso que eu estou falando É o doutor velho É o Max Olha o doutor Christopher Viu mano É o doutor O doutor Christopher Que estudava o negócio Todos devem estar presentes Na capela Às 19 horas Precisamos falar Sobre o que aconteceu Na mina Sobre a esfera Ah aqueles caras São os mineradores Lá de 1960 Será? Por favor Traga com você Mais uma reunião Na capela Essa noite Estranho Eu não me lembro Dessa esfera Que supostamente Deveria levar Que doideira Tá agora A gente é o doutor Aquele cara Falou que tinha visto Coisa paranormal E o doutor Também estava junto E estava lá Para comprovar Agora A gente só tem que saber Se a gente está lá Nos 1960 Ainda da vida Eu acho que não Né men Isso aí não é roupa De 1960 não Men Mas é um doutor Que investigava Os negócios Cara Ó O cara tem a chave Das portas Gente Ó O cara tem a chave Das portas As mesmas fechaduras Do As mesmas fechaduras Do negócio Do hotel Ele não tem câmera Não tem nada Que loucura Mudar os atos Assim Que doideira Ó Relógio de bolsa Relíquia de família Memória encontrada É que se as memórias São tipo Para conquista Só Rolê de conquista Deve ser né Ali não dá para ir A foto de uma mulher Que louco Se eu tivesse essa esfera Suponho que estaria No meu escritório Tá Uma chave Que a gente não tem Ah porra Viram? Vocês viram Velho Se vocês não viram Che Vocês vão ver Amanhã Velho Continuaremos Amanhã A nossa saga De Fobia Velho Que joguinho Da hora Man